Garçom Igual, meu caso é mais um, é banal, mas preste atenção por favor. Saiba que o meu grande amor, hoje vai se casar, mandou uma carta pra me avisar, deixou em pedaços meu coração. E pra matar a tristeza, sua mesa de bar, quero tomar todas, vou me embriagar, se eu pegar no sono, me deite no chão. Garçom Eu sei, eu tô enchendo o saco, mas todo bibum fica chato, valente e tem toda a razão. Garçom Mas eu só quero chorar, eu vou minha conta apagar, por isso eu lhe peço atenção. Saiba que o meu grande amor, hoje vai se casar, mandou uma carta pra me avisar, deixou em pedaços meu coração. E pra matar a tristeza, sua mesa de bar, quero tomar todas, vou me embriagar, se eu pegar no sono, me deite no chão. Saiba que o meu grande amor, hoje vai se casar, mandou uma carta pra me avisar, deixou em pedaços meu coração. E pra matar a tristeza, sua mesa de bar, quero tomar todas, vou me embriagar, se eu pegar no sono, me deite no chão. Saiba que o meu grande amor, hoje vai se casar, me deite no chão.